Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Block Man Go. Esse jogo ele lembra, mas lembra um canique, mas bem pouquinho, o Minecraft. Vocês nem vão perceber. Parece um Katkin, né? Olha aí. Quase nada, né? Quase nada. E família, hoje a gente vai jogar Bad Wars dentro do Block Man Go. Pra ver se eu sou bom também, igual é no Minecraft. Se eu for bom dentro do Block Man Go, vocês vão curtir. Então, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias. Com muitos likes eu trago mais vídeos de Block Man Go. Essa é a história. Então vamos. Já botei o boné. Boné, quem fala boné? Não sei. Vamos começar então. Vambora. Começar aqui. E como vocês podem ver, eu já tô dentro do Block Man Go aqui pra gente jogar. Tá escrito Bad Wars ali em cima. Coisa bonita. Que coisa bonita. Vocês tão vendo que eu tô no level 1. Isso quer dizer que, se vocês gostarem bastante, eu posso criar uma série de evoluindo dentro do Bad Wars. Eu tô no level 1. Eu joguei uma partida só pra entender se é um Bad Wars normal. Mas eu nem terminei a partida. Então, praticamente eu não joguei nada. Vambora, família. Começar o jogo. Ah, eu só posso jogar 4x4. Eu não consigo jogar solo, tá? Eu queria jogar solo, mas só no nível 3. Não tamo no nível 3. Então vamos começar aqui. Vai abrir aqui. Ah, é agora. Ó, que música é essa, velho? Tira a mosca, tira a mosca. Tirei a mosca, obrigado. Vambora, família. Retornar o jogo, já começou? Ó, começou, família. Começou. Começou? Ah, não, não. A gente tá na sala de espera. Tá bom, eu achei que tinha começado. Desculpa. Vai começar daqui a pouco. Primeira partida, velho. Eu tô ansioso, velho. Meu Deus. O que que é esses botão ali em cima? Eu não sei nenhum botão aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, veio uma raposa, velho. A raposa tá pegando fogo, bicho. Começamos a primeira partida. Ó, vou dar um F5 pra vocês verem, gente. Ó, e aí, pai. Começamos a primeira partida aqui, ó. Temos o baú normal e o baú duende, né? Já conhecem. Normal, todo mundo já conhece, né, gente? É padrão. Tá, vamos lá. Então aqui é pra pegar os minérios, né? E aí, rapaziada do... Nossa. Tô jogando com um gêmeo, não tô sabendo. Bom, vamos lá, família. Eu vou comprar já bloco. Comprei 16, que já dá pra... Já dá pra gente ir pra guerra. Vamos lá, 32 na mão. Olha que bonito. E já temos um brother que já tá indo. Vambora, vambora. Tô com você, irmão. Ah, não dá pra... Nossa, não scroll, não vai, pai. Peraí, pai. Vambora. Aqui, vamos, vamos. Aqui é Bad Wires, baixa memória, velho. Tá maluco. Tá, vamos pro meio lá. Vamos ver se tem alguma coisa no meio. O legal que eu curti do Block Man Go, família, que... Diferente do Minecraft, é que ele tem algumas coisas que no Minecraft não tem. Por exemplo, ali em cima aparece, ó. Se alguém morre da cama. Isso é bem legal, que no Minecraft normal não tem. Só que algumas coisas eu acho mais difíceis do que no Minecraft. Por exemplo, fazer ponte aqui é muito difícil, cara. Mesmo que eu tô jogando no computador, velho. É muito difícil, velho. Mas é bom que eu já tô indo no meio. Eu vou pegar umas esmeraldas. Pá, moleque. Aí vai acabar meus blocos. Mas acho que vai dar pra chegar... Nossa, vai dar no... Não acredito que vai dar no limite. Será? Não, não vai dar. Pelo menos eu cheguei perto. Vambora, família. Mas ele lembra bastante Minecraft. Eu diria que é uma cópia do Minecraft desse jogo. Desculpa. É, uma cópiazinha, né, família? Tudo quadradinho, né? Lembra o Minecraft? Não lembra? Ô, louco, saiu dois caras do nosso time, velho. Primeira partida já sai em dois caras. Do nada, assim. Do nada. Agora vai ter que ganhar o humaninho ali, velho. Cadê o humaninho ali? Tá, vou fazer mais bloco aqui. E vou contigo, meu lindão. Nossa, olha essa esmeralda aqui, velho. Coisa bonita. Bonita demais. Isso daqui é o quê? Ah, isso daqui é meu inventário. Tô pegando aqui como é que funciona pra usar o zito, tá? Se eu quiser jogar pro 1. Beleza, joguei pro 1. Ó, vamos... Eu quero fazer a primeira treta. Vamos lá, o vermelho tá no meio. Tá, deixa eu mudar aqui, ó. 4. Vai mudar alguma coisa que eu não sei. Ô, com 1 já morreu, velho. Não, agora vai pra treta. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Ah, não. Não vai aguentar. Não vai aguentar, pai. Ah! Morre! Ah, moleque. Ah, não, pai. Esse jogo é meu, velho. Ah, não, tá easy. Easy? Quanto que eu tô de vida? Zero? Caraca, eu fiquei com zero de vida, velho. Usando o cara aqui. Pera aí, o cara verde do meu time? O cara verde do meu time. Boa, vambora. Fica aqui, irmão. 6 segundos. Eu acho que com 6... Meu Deus, que transição magnífica, cara. Caraca, que susto, velho. Custa se quiser todos os itens. Retenha. Não tenho. Ah, velho, morri. Galera, primeira morte. Ainda eu tô pegando o jogo, tá, gente? Eu não manjo muito. Vou falar a verdade pra vocês. Tipo, eu tô ainda aprendendo como é que se joga. O cara do meu time levou todo mundo, velho. Eu tô querendo vir pra cá. Ah, não. Se tiver vindo pra cá, vai tomar bala. Ele não está aqui, ó. Ó, o cara do vermelho tá no meio. Vou lá no meio de novo. Ó, outra coisa que é maneiro, que é diferente do Minecraft, é a barrinha de vida e a barrinha de armadura, velho. Ó, já toma. O cara nem sabe de onde tá vindo, pai. O cara só para, só toma. Ô, louco. Falou. Obrigado pelos itens. Ó, outro aqui, ó. Ó, vai tomar dois. Ó, amarelo. Amarelo, não consegue nem pegar, pai. Baixa a memória, men. Jogo isso todo dia. Jogo isso todo dia, pai. Ó, mano. Só vem um monte de gente pra me pegar, velho. Ó, ó, outra aqui, ó. Querendo pegar meu... Querendo... Nossa. Agora... Ah, o cara me derrubou. Esse cara... Esse cara... Nossa, velho. Beleza. Tá de boa, tá de boa. Ó, o cara tá vindo aqui, velho. Nu, nu. Esse cara tá vindo, moço. Não deixa não, não deixa não. Esse vinho também vai tomar. Levamos, levamos. Boa, moleque. Tem alguma coisa aqui? Não, esse é só o meu. Deixa eu fazer. Tem TNT? Não sei se tem TNT. Adereços. Caraca. Isso não tem no Minecraft. O que são esses adereços agora? Ó. Ô, louco. É esmeralda pra fazer TNT? Caro pra caramba, gente. O negócio aqui esmultando igual o Minecraft. Menininho. O negócio tá caro aqui. Não é tão igual o Minecraft, não, cara. É bem mais caro as coisas aqui. Ó, espada de ouro é mais caro. Nossa, muda tudo, cara. Vambora. Vamos continuar aqui. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer bloco. O que é isso? Ah, precisa... Isso é dinheiro do... Mano, tu tem que pagar? Meu Deus, velho. Que jogo errado, cara. Galera, tu tem que pagar dinheiro, velho. Eles tão achando que o Cauê... O Cauê é rico, né? Bora, vamos. Diamante atualizou para nível 2. A Cauê vai destruir a cama em 3, 2, 1. A Cauê destruiu a cama. A cama só pode destruir com ferramenta. Sua cama foi destruída e não pode... Que? Ah, não, velho. Mas eu não sabia disso, velho. Que errado o jogo. Que errado o jogo. Ah, não. Esse daqui vai morrer. Nossa. Nossa, meu. Tá rápido pra... Ah, não, não. Vou morrer. Vou morrer. Primeira partida que eu morro. Não, levei. Ganhei um ovo. O que faz o ovo? Vamos ver. Eu quero testar o ovo. Ó, tem fantoche. Caraca, gente. Tem uns negócios aqui que eu não manjo. O que é esse fantoche aqui? Vamos testar. Ah, não. Quase que eu caí. O cara tá muito rápido, meu. Ó, fantoche. Ah, você faz um cara igual eu. Aí só aperto. Eu. Nossa, velho. Olha o cara aqui. O que o cara tá fazendo? Ó, louco. Vou morrer. Vou morrer. Ai. Ai, me mata, por favor. Por favor, gente. Meu primeiro jogo. Meu primeiro jogo. Tivemos um pequeno primeiro jogo difícil. Não aprendi nada ainda. Mas eu estou subindo de leve. Fui pro level 2. Isso que importa. O bom é, Cauê não é ruim. Só não sabe jogar ainda. Vem comigo. Voltamos, família. Partida número 2, né? Já que tivemos um problema na primeira partida. Que eu não estava entendendo nada. Bom, agora eu já peguei mais ou menos a manha. Tem bastante coisa legal, cara. Aquele negócio do fantoche não tem no Minecraft normal, no Bad Wars que a gente conhece. Então, realmente é uma coisa, aparentemente, bem legal, cara. O único problema é que eu queria mudar no scroll aqui os meus itens, velho. Esse negócio sem ficar apertando aqui é bem difícil. Cara, esse é difícil de colocar esse bloco. Agora que eu peguei, ó. Você não pode ficar clicando muito, ó. Ele não vai, ó. Você tem que colocar bem na hora. Ah, outra coisa que é de noite. Que coisa maluca. É o primeiro win. Tem que rolar o primeiro win no primeiro vídeo. Pode ir, pode ir, meu filho. Pode ir. Lá, continua aí. Jovem guerreiro. Vambora. Ó. Caraca. Agora que eu vi que o cara faz de frente. Esse cara é brabo mesmo. Faz construção de frente, velho. É boa. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Já peguei três. Deixa eu descer aqui. Ah, já pegou aqui. Boa, boa. Ó, o cara tá vendo ali, ó. O que que ele fez aqui? Ah, é uma armadilha. Cara, que legal esse negócio, velho. O cara, o bicho tá indo pra cima, velho. O bicho é brabo igual eu, velho. Toma essa. Ó. Caraca, já dobrou um monte de coisa aqui, ó. Ah, eu não tenho ferramenta. Ele também não tem. Ele quebrou com o quê? Com o ferramenta ele tinha, velho. Meu Deus. Vou levar. Vou levar. Eu tinha que ajudar. Boa, mano. Vem, vem. Vem. Levou mais, pai. Ei, ei. Comigo. Deixa eu ver aqui, ó. O que que eu tenho? Começar a comer maçã dourada. Ah, não. Sua cama foi destruída. Não pode mais ser revivido. Meu Deus. O que 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 faz aqui? Plataforma de apoio? Caraca, que legal, velho. Deixa eu ver as outras coisas que tem aqui. Vou botar isso aqui aqui. Beleza. Família. Temos um outro ali que eu não sei o que que é. Ah, é uma bola de fogo, pai. Ah, bola de fogo. Fechou. Bom, galera. Vamos lá, ó. As camas foram destruídas. Só tem a cama do vermelho. E a gente tem que levar ele, cara. Segunda partida tá como, velho? Difícil. Porque os caras jogam bem, velho. O amarelo já perdeu a cama. Porque é nóis. E o vermelho, não. Tá com uma bola de fogo ali, ó. Só vai. Nossa, que bola de fogo, hein? Caraca, velho. A bola de fogo é muito forte, família. Tá, vou lá ajudar. Vou lá ajudar, ó. Boa, boa, boa. Caraca, boa. Destruiu, destruiu. Nossa, o cara tá com... O cara tá com o flash. Vai, 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 cara do branco. Vai, cara do branco. Eu não tô manjando muito. Mano, o negócio ali, ó. O cara do branco vai. Aí, se o cara conseguir, eu vou. Mano, o bicho foi. O bicho foi, velho. Vou ajudar. Se é pra... Ah, não. É o cara... Ah, não, velho. Não, não. Agora, tinha uma chance da gente ganhar, cara. Assistir, vamos assistir. Pera aí. Eu preciso ver se o cara ganhou, velho. Eu preciso ter isso no meu coração. Se o cara ganhou ou não. Galera, o que é essa música aqui, tipo... Que música é essa? Que coisa estranha. Não. Quem ganhou? Ganhamos? Não sei se ganhamos. Galera, eu não manjo nada. Eu sei que algum time ganhou. Acho que foi a gente. Ganhamos. Eu acho. Não sei. Cara, se a gente ganhou, que cagado. Eu não sei se ganhamos, tá, gente? Eu vou falar a verdade. Pra mim, nós ganhamos. Bom, família. Então foi isso. Eu espero que você tenha curtido. A gente jogou duas partidas engraçadas. Se você quer que eu continue essa série, ó. Já chegamos pra nível 2. O meu objetivo é tentar ser o melhor do servidor. Óbvio que é difícil, porque eu comecei hoje. Mas impossível jamais. Se você estiver aí, deixando seu like. Compartilhando pra que essa série seja uma série de fato. Eu trago aqui mais episódios. Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Falou. Tchau.